Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Imobiliário Vaity. Eu sou Anderson Barbosa, sou apresentador e corretor. Hoje eu vim apresentar para vocês, nessa linda cidade chamada Carlópolis, aqui no Paraíso das Águas, uma oportunidade de negócio dentro do agronegócio para vocês, que é um imóvel de 11.8 alqueires, para quem não conhece o alqueire. Um alqueire é medido por 24.200 metros, que é conhecido como alqueire paulista. Nós estamos aqui a 7 quilômetros da rodovia, a 20 quilômetros do perímetro urbano do município de Carlópolis. Pessoal, esse imóvel, ele é para quem quer criar boi, mas quem quer transformar também a agropecuária em agricultura, ele tem um forte potencial por causa da sua topografia. Tem água no imóvel, eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Você gostou desse conteúdo? Estava procurando algo assim? Então acompanhe mais esse conteúdo. Então pessoal, essa aqui é a estrada, inclusive tem uma patroa passando aqui. É uma estrada larga, bem cascalhada, vocês podem perceber. Então daqui na rodovia dá 7 quilômetros e o perímetro urbano de Carlópolis está a 20 quilômetros aqui deste imóvel. Estou andando aqui pela estrada aqui pessoal, aqui está plantado capim na pie, deve ter mais ou menos um meio alqueire pelo que eu vi. Então nós estamos indo aqui pela divisa, então ela pega esse lado e esse lado aqui. Esses dois lados são imóveis. Pessoal, tem essa parte aqui do imóvel que ele está plantando as estrelinhas. Então quem quer criar cavalo aqui, também é uma boa opção, já tem energia, um pé de manga. Essa parte que o pessoal está plantando ali, que a gente está na safrinha. Então já foi colhida a soja, para quem não conhece a safrinha. Depois você colhe a soja e entra no intervalo sanitário. Então o pessoal está plantando milho ali ao fundo. E essa parte aqui é do imóvel, que é uma parte que já está arada. Ele está plantando aqui para fazer silo para os gados dele, para diminuir o custo com compra de ração para o gado. Vou mostrar para vocês aqui o solo. É um solo maçapé. O solo maçapé hoje é rico em proteína, então você consegue diminuir um pouco dos insumos. na questão da proteína para a soja ou para o milho. E aqui, nessa região aqui, já tem nesse alqueire uma quarta, hoje está arado aqui. Tem um lago aqui. Tem um lago aqui, pessoal, formado por água de mina. Então se quiser fazer aqui, como ele está aqui no centro, numa caída, põe uma bomba aqui, você consegue irrigar esse alqueire uma quarta aqui. Então hoje, você for fazer um plantio nas épocas de seca, você tem irrigação daqui da mina. Ela atende-se ao alqueire uma quarta aqui. Olha o pessoal ali ao fundo plantando milho. E lá no vizinho já, aqui já é o vizinho, está arado, já colheu a soja e também está plantando milho. Então é uma região muito boa, uma região farta de qualidade de terra. Aqui é meio caído, então é meio ruim para plantar soja, que é uma dobra. Porém, se fizer as curvas de nível aqui, você consegue arar também para plantar soja. Então, aqui é a divisa, então ela segue aqui nessa mata, tem mais ou menos meio alqueire em mata. Aqui é um segundo lago do imóvel. Então é um lago bem farto, com bastante água. Também é alimentado por uma mina de água, não é a água de chuva. Então é a riqueza do solo, qualidade que ele tem. E aqui nesse outro lado, o imóvel mais perto da divisa do fundo, que pega as matas aqui, pessoal, tem outro lago também, que é formado por uma mina. Então é um imóvel muito rico em água. Olha o pessoal. Então se você quiser fazer uma casa de bomba aqui para fazer uma regação, tem bastante água. Até mesmo você que quer comprar uma área assim, que você quer fazer uma dupla aptidão com gado, aqui é uma região boa para fazer granjas também. Então, temos aqui grandes empresas aqui ao redor. Então ali é um piquete. Então tem mais esse lago aqui no imóvel. Vou dando um panorama para vocês aqui. Como hoje a pastagem aqui está formada para agropecuária, então você encontra uma diversificação de pasto. Então tem estrelinha, Mato Grosso, um pouquinho de braquiária, mas precisa de uma roçada. Aí ele fica mais bonito ainda. E aqui você que quer fazer toda ela em soja, teria que fazer umas curvas de nível aqui. Você consegue fazer, arar ela pelo menos até aqui, você consegue arar. Daqui para baixo é muito caído. Aqui tem um outro lago com mina. Então a divisa vai aqui na frente. Para quem não conhece, quando você for ver um imóvel rural, se tiver esse tipo de vegetação aqui, é indicador de uma mina de água. Então é uma mina forte, onde ela joga a sobra da água da mina e ela forma esse lago aqui. Então hoje é um imóvel rico em água. Aqui nós estamos perto da área de reserva. Pessoal, aqui está no Mato Grosso. Essa área aqui, para hoje, para o gado que ele tem, está bom. Mas precisa de uma roçada. Aqui também você consegue fazer uma lavoura, transformar. Tem que tomar cuidado, tem uns lugares que tem rocha. Está vendo? Isso é uma rocha grande. Aqui eu consigo mostrar para vocês, ao fundo, o vizinho aqui. Já está parado a terra ali, estão plantando milho. Nós estamos no período da safrinha, intervalo sanitário da soja. E aqui, vou mostrar para vocês o solo. Tem argila no solo. Deve ter seus 20%, 30%. É uma massa a pé. Então é um solo de muita qualidade. Então aqui tem a estrada, então ela pega aqui. Aqui faz a divisa e ela vem para cá. Dando um panorama para vocês aqui da região. Então uma cerca de divisa ela é aqui. Então ela pega no mato e entrou um calhão de que eu mostrei para vocês. A topografia, perto da divisa aqui. Olha como ela é. Ela não é tão íngreme. Então chega aqui, ela faz uma lomba para baixo. E dá lá naquela cerca que eu mostrei para vocês, que é a divisa. Aí olha lá, tem aquela lomba ali. Ela desce, eu estou vendo umas rochas aqui. Tem umas rochas ali. E aqui é a divisa. Essa estrada aqui, pessoal, ela não é uma estrada de servidão. É uma estrada particular do sítio aqui atrás. Então ela é uma estrada mais baixa que o imóvel. Deve ter mais ou menos um metro e vinte de altura. A cerca aqui, pessoal de vidas, está muito boa. Esse palanque tratado. Arame de cinco fios. Bem tensionado. Tem os limitadores aqui. A cada três. A cada um palanque tem três limitadores. Está numa distância de cinco metros. Um palanque do outro. E ela ganha resistência por causa do limitador. Se não tivesse limitador aqui, não seria uma cerca muito boa. Esse limitador serve para o gado não forçar o arame para comer lá e estourar a cerca. Então ele ajuda na resistência da cerca. Então ela vai aqui e sobe. Essa é a primeira gleba. Então a segunda gleba do imóvel está da estrada para cá. Que eu vou apresentar para vocês agora. Mais um pouco aqui da topografia. Ela é levemente ondulada. São aqui das estradas municipais. Parabéns à gestão pública aqui do município de Carlópolis. Tudo máquina nova. Por isso que tem essa qualidade hoje das estradas. Fantástico. Muito importante a gente ter essa preocupação da gestão pública com a parte rural. A gente ter essa preocupação da gestão pública com a parte rural. de São Paulo. E aí A gente ter essa preocupação da gestão pública. A gente ter essa preocupação da gestão pública com a parte rural. A gente ter essa preocupação da gestão pública com a parte rural. Pessoal, eu tô aqui na segunda parte, a gente tava nesse imóvel aqui, tá? Então, nós vamos pra segunda gleba. Esse pé aqui, ela pega a divisa aqui, ela sobe, tá vendo esse pasto mais sujo aqui? E ela desce, ela desce daí. Vou mostrar pra vocês, aqui é uma cerca de piquete de arame paraguaio farpado. A cerca de piquete aqui já não está tão boa, olha, uma vista muito bonita das colinas. Um lugar privilegiado, altitude, um clima fresco, um clima agradável. Hoje, Carlopes é um município de baixo índice de criminalidade. Você quer vir se mudar pra uma vida interiorana? Tem uma área boa pra renda de gado, soja? Você pode morar nessa gleba e arrendar a gleba de trás aí, pra você cobrir os custos de morar aqui, criar boi. Ou mesmo aqui na região não tem uma área grande de confinamento. Então, hoje tem uma boa procura pra arrendamento de pasto. Se você quiser ir pra esse lado, montar a granja, hoje dá o espaço aqui de você montar pelo menos umas duas granjas aqui. Temos empresas ao redor aqui que fornece todo o material, ajuda no financiamento. Então aqui, ó, aparei nesse ponto aqui pra vocês verem como é privilegiada a vista. Aqui você consegue ver uma pontinha da represa, uma vista muito bonita, pessoal. Vou dar um parâmetro pra vocês aqui. Então ela faz, ela vem da estrada aqui, tá? Então ela vem aqui, ela passa a estrada, ela vem nessa cerca aqui e ela desce nessa cerca aqui. Vou mostrar pra vocês. Daí ela fecha o quadro pra cá. Esse lado aqui já tem... Já tem um pouquinho mais de problema pra fazer o arado, por questão das pedras, pessoal. Ó, aqui já são pedras de ferro, já. Então a cerca de divisa, ela está aqui, então ela desce. Ela desce até mais ou menos aqui embaixo, aqui, ó, e ela encontra lá. Ela vai seguir nesse formato, ó. Essa parte aqui, pessoal, é dobrada. Essa parte aqui, ela é bem íngreme. Ó, vou mostrar pra vocês aqui a inclinação, ó. Ó, tá vendo? Desci até aqui pra vocês verem essa parte que é a parte dobrada do imóvel. Então esse pedaço aqui seria pra criação de gado. Aqui não dá parar, gente. Mas compõe uma vista de um vale maravilhoso. Vou fazer esse buraco aqui, ó, fazer um teste. Dei umas pissarras aqui, deixa eu colocar essas pedras aí. Ó, mas é uma pissarra molha, ó. É uma pissarra dura, tá vendo? Ela se disfarela. Viu? O que que ajuda essa pissarra, pessoal? Ela tem uma concentração de calcário muito importante. O que que o calcário, ele ajuda? O calcário ajuda hoje no equilíbrio da alcalinidade da terra. Tornando uma terra mais promissora, com maior potencial aí de qualidade. Então você vai ter uma plantação de qualidade. Aqui é o Morro da Serra da Figueira. Um lugar muito bonito. Então essa região, ela tá sendo conhecida como a região da soja. Pela altitude, localização, qualidade do solo, umidade. Porcentagem de argila no solo é muito boa. E aqui é a divisa. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Qualidade da terra. Ó, vou colocar uns 50 centímetros, 60 centímetros aqui. A gente vai encontrar uma pissarra. Nessa parte aqui. E aí Tchau. 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 Então pessoal, o que vocês acharam desse imóvel? Você viu o potencial dele? Hoje você quer comprar ele para produção de soja, é uma topografia boa, você consegue encontrar arrendatários aqui ao redor, aqui que já estão plantando. Então é um acesso bom, você viu pelas imagens, uma estrada boa, bem cascalhada, 7 quilômetros aqui da rodovia. E hoje aqui, essa região de Carlópolis, ela está produzindo de 160 a 165 sacas por alqueire, a um preço de 200 reais a saca. Aqui dá essa qualidade por conta que é uma região alta, úmida, o solo é bom. Então você que está vendo esse vídeo, gostou, quer vir trabalhar com soja, eu faço o convite, venha aqui conhecer a região, uma região super valorizada, uma região muito boa. Então perde tempo não, liga no Imobiliário Baiti, agende sua visita, senão você vai ficar sem esse imóvel, hein? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Anderson Barbosa, direto do Imobiliário Baiti. Tchau, obrigado! Eu vou ficando por aqui, meu nome é Anderson Barbosa, direto do Imobiliário Baiti. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Anderson Barbosa, direto do Imobiliário Baiti.